O documento, criado por representantes da sociedade civil, aponta os desafios sociais globais como desigualdade, pobreza, educação, saúde e direitos humanos. Temas que foram construídos com a participação de mais de 300 lideranças comunitárias e que serão apresentados durante a cúpula do G20 Social no Rio de Janeiro. Todos esses grupos trabalharam o ano inteiro e produziram documentos sobre os temas que eles se debruçaram, que vão compor um caderno de anexo onde vai acompanhar um documento síntese que será aprovado no último dia do G20 Social na plenária de 2016. O documento está sendo construído, vai ser aprovado por consenso, mas o trabalho que todos esses grupos fizeram, que são trabalhos extraordinários, foram discussões ao longo desse ano inteiro e que vai compor esse caderno de anexo acompanhando o documento síntese que será enviado para todos os chefes de Estado. Pela primeira vez na história do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, haverá uma cúpula social. A ideia foi apresentada pelo presidente Lula e criado durante a presidência temporária do Brasil. Uma oportunidade para dar voz a milhares de pessoas excluídas. Esse documento que foi construído por mais de 300 lideranças do Brasil e de vários outros países também que cooperaram com a gente, são lideranças que participaram do grupo de trabalho durante longos meses, durante esse ano. Para que hoje a gente pudesse trazer as nossas recomendações e que as nossas vozes das favelas possam ser ouvidas. Pelas redes sociais, o presidente falou sobre a reunião com representantes sociais, disse que recebeu as contribuições dos grupos de engajamento do G20 e citou os grupos como o da Juventude, Mulheres, Trabalho, Ciências, Startups, Oceanos, Business, Parlamentos, Tribunais de Contas, Cortes Supremas, Cidades e Favelas. Segundo o presidente, todos estão focados em trazer soluções para problemas do cotidiano das pessoas e do planeta, com o olhar de especialistas e da população. E finalizou, é dialogando que vamos construir melhorias concretas para o futuro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.